Bom, em 70 e... 70 não, em 80 e... 83, por aí, 83, 82, num dos shows que eu fiz, eu cantei uma música que eu fiz junto com o Flávio Rangel. E o Flávio Rangel inventava umas coisas, ele criava, na verdade, coisas pra eu fazer e tudo bem, eu fazia na maior, tinha a maior confiança em tudo que ele pedia, tudo que ele sugeria e teve aquela história, né, quem me acompanha há algum tempo, da música, a cama, a cor de rosa, e eu lá em cima da cama, desfrutando, mas até chegar naquela cama. Ah, gente do céu, era muito doida, né? Ah, mas é bom fazer, ter feito essas coisas, foi muito, muito legal, muito legal. E com um homem que conhecia absolutamente tudo de teatro, era maravilhoso. Oi, Flávio, tá olhando por nós aí, né, bebê? E essa daqui foi uma delas, que eu cantei lá. Vamos lá! Foi!